Bom dia, é 7 de maio de 2022. Esta é uma carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Querida maçã do coração dele, eu tenho a maior honra que há no mundo. O Senhor está me concedendo o privilégio de apresentá-lo a vocês, para que ele possa falar diretamente convosco através do vaso que ele escolheu antes da fundação do mundo para falar com vocês e revelar toda a sua palavra. Não é apenas um homem de Deus, é o próprio Deus, a coluna de fogo, o Espírito Santo, falando a vocês diretamente da boca dele aos vossos ouvidos. E nós temos a honra e o privilégio de chamarmos o seu profeta escolhido de nosso pastor, nunca questionando se o que nós estamos ouvindo é um homem, seu pensamento, ou sua ideia, ou sua interpretação da palavra. É o próprio Deus falando conosco, o assim diz o Senhor. Eu sei que as pessoas simplesmente se engasgam com isso, mas nós bebemos isto, pois é a única coisa que sacia a nossa sede e satisfaz a nossa alma. São palavras da vida eterna. Para nós, essa é a voz de Deus. É a mensagem da hora, portanto, é a palavra, a voz, as fitas, ou nada. Nós estamos unidos sob uma liderança, assim como Israel de outrora. Um Deus vindicado por uma coluna de fogo e revelando-se que é a palavra, através do seu profeta. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira hoje. Deus nunca pode mudar a natureza dEle. O plano dEle nunca pode mudar a maneira que Ele começou, pois Ele é infinito e o Seu plano e Suas ideias são todos perfeitos. É por isso que nós estamos sob grande expectativa para ouvirmos o que Ele vai nos revelar domingo. Ele disse que Ele atingiu todas as extremidades disso, o interior e o lado de fora, e até mesmo mostrou isso pela Escritura. E a cronologia disso, até nós sabermos que essa mensagem é absolutamente a verdade, não há erro. Mas no domingo, o Espírito Santo tomará a mensagem e a colocará onde ela está agora. Ele começará exatamente de onde ela começou e continuará até onde ela está no presente momento. Nós vamos beber um pouco do que Deus vai nos dizer e revelar domingo, através do nosso pastor. Vocês são a maçã do meu coração, aqueles que foram gerados para o Senhor pelo Espírito e pela Palavra da Verdade. Eu rogo e peço ao Senhor que abençoe vocês e vos mantenha firmemente entrelaçados uns nos outros pelos vínculos do amor de Cristo. O Senhor me mandou armazenar alimento para vocês, excelentes vegetais de aparência saudável aqui neste tabernáculo. E hoje, vocês receberão um carregamento completo na fita. Ela revelará a você, Jesus Cristo, na hora em que nós estamos vivendo. Esta mensagem irá sustentar vocês e fortalecer-vos. Ela vos dará força espiritual para a tarefa que está à frente. Permitam-me dizer a vocês uma vez mais, pois eu sei que vocês gostam de ouvir. Vocês são estes selecionados, os predestinados, os únicos que a ouvirão. Vocês são a noiva escolhida que não cairá, mas se agarrará esta palavra independente do que todo o restante do mundo tenha a dizer sobre ela. Vocês são a noiva palavra. Deus revelou a vocês este grande mistério e isso é o novo nascimento. Agora, Ele está reunindo vocês onde a revelação está em perfeita harmonia. Deus expressando isso através da sua palavra pelas mesmas ações, pelas mesmas coisas que Ele fez, tornando a palavra manifesta em vocês. Que vocês nunca se esqueçam que só o Espírito Santo é o revelador da revelação divina de Cristo e tem sido em todas as eras. Lembrem-se, em todas as eras. A quem veio a palavra do Senhor? Ao profeta somente. Eu me dou conta de que estou falando há milhares na fita. Nós temos um ministério de fitas ao redor do mundo. E parece que nós podemos fazer uma fita aqui que é dez vezes melhor do que em qualquer outro lugar. Eu espero que cada homem que ouve esta fita e cada mulher compreenda isso. Agora, isso é com eles. Se eles querem ouvir alguma fita, mas eu não quero que vocês percam isso. Vocês, pessoas que ouvem as fitas, lá nas selvas e onde quer que vocês a ouçam, agora ouçam isso. Nós temos fitas a respeito daquilo que nós cremos. Temos fitas a respeito da disciplina na igreja, como nos comportarmos na igreja de Deus, como devemos vir aqui juntos e nos sentarmos juntos em lugares celestiais. Eu espero que todos na fita compreendam isso. Se vocês não conseguirem, voltem para esta fita novamente. Eu não sei quanto tempo mais eu estarei com vocês. Lembrem-se, esta é a verdade do Assim Diz o Senhor. É a verdade, é a Escritura. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. É Deus manifestado em vocês, o povo dEle. Esta é a razão pela qual o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vocês. A grande revelação de Deus. Isso não é minha ideia. É o poder dEle. É a palavra dEle. Ele prometeu isso e aqui está. Ele disse que isso estaria aqui e aqui está. Vocês são os filhos de Deus. Não que vocês serão. Vocês são agora. Encha o nosso cálice, Senhor. Nós o levantamos, Senhor. Venha e sacia esta sede da nossa alma. Pão do céu, alimenta-nos até que nos fartemos. Encha o nosso cálice. Encha-o e cura-nos. Que tempo de avivamento nós teremos no mundo todo ao nos reunirmos domingo para ouvirmos Cristo é o mistério de Deus revelado de 28 de julho de 1963, às 12 horas no horário de Jeffersonville e irmão de Jeffersonville e irmão Joseph Branagh. Escrituras para lermos antes do culto. São Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 17. São Lucas, capítulo 24, completo. São João, capítulo 5, versículo 24. São João, capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, completo. Efésios, capítulo 1, completo. Colossenses, capítulo 1, completo. E Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. E até a próxima vez. Que Deus abençoe vocês. Shalom. Tchau. Tchau.